Rádio Nacional Falando Francamente Comunicação Artemis Azevedo Agora em Brasília, 4 horas 35 minutos Alô, doutor Vamos conversar agora com o doutor Fábio Ravaglia, ortopedista Vamos conversar sobre a volta às aulas e o cuidado para carregar a mochila Boa tarde, doutor Fábio Boa tarde, Artemis, boa tarde a todos os ouvintes falando francamente Doutor, é preciso ter cuidado com as mochilas pesadas As crianças, especialmente os adolescentes, carregam muitos livros, muitas coisas para a escola E isso pode causar problemas? Na verdade, as crianças carregam muito peso, muito peso acima do necessário Pode realmente, pode causar inicialmente estiramento da musculatura das costas Pode causar dores nas costas, dores no pescoço, dor de cabeça As tiras das mochilas podem causar formigamento nas mãos e nos braços Inchaço dos braços E às vezes a mochila está tão pesada que a criança tem que inclinar para frente Tem que inclinar para frente para manter aquele peso e ela fica totalmente desequilibrada Naquela correria clássica, tradicional da escola Qualquer toquinho a criança cai no chão porque ela está totalmente desequilibrada O peso está muito grande, ela tem dificuldade para andar Ela inclina para frente para arranjar um equilíbrio para poder caminhar Isso pode trazer problemas mais sérios, doutor? Inicialmente não, mas pensando num período escolar de 20 anos, quase 20 anos Que é o período escolar, se ela carregar um peso excessivo todo o período escolar Do aluno, da criança A longo prazo pode realmente levar a consequências mais graves Nos discos, que pode não se recuperar Problemas de discos, desonhos dos discos Perda daquela elasticidade dos discos E pode levar a problemas crônicos para a vida Então, os pais deveriam mudar o tipo de mochila Tem aquelas mochilas de rodinha hoje em dia, né doutor? E puxar aquelas rodinhas Aquelas mochilas de rodinha, mesmo que elas estejam pesadas É melhor? O ideal é sempre a mochila não exceder 10% do peso da criança A mochila por si só vazia Ela não pode ter mais do que um quilo Senão ela fica muito pesada E daí tem pouco espaço para os livros O ideal também é planejar Planejar é só levar os livros necessários para o dia de aula Fazer aquela faxina diária todos os dias Dar uma planejada nas matérias que tem E a mochila também com rodinhas é muito interessante Muito boa Porém sempre tem degraus Na escada, na escola Então o ideal é a rodinha maior A rodinha maior Ela vence os degraus com mais facilidade E ela também flui Ela desliza mais com mais facilidade Então elas são as melhores A criança daí pode puxar E também não pode exceder mais do que 10% do peso da criança Mesmo com rodinhas Quer dizer que o ideal realmente é carregar menos livros É o ideal é planejar O ideal seria um planejamento Ter escola, os pais, as crianças Naquela distribuição das matérias Pensar também no material que tem que se levar para aquelas matérias Que aqui não seja excessivo Todos os dias não seja excessivo Algumas escolas Acredito que tenha armários Alguma coisa pode ser deixada na escola também Então o ideal é fazer um planejamento para carregar o mínimo possível Não exceder mais do que 10% do peso da criança Esse peso pode prejudicar na postura da criança, doutor? Ela ficar assim com a postura meio torta Alguma coisa nesse sentido? Sim, a longo prazo Se ela começar a prejudicar os discos Ela pode ficar mais inclinada Mas geralmente é uma dor mais muscular É uma dor mais tensional Que a criança fica, né? Então o ideal realmente é um planejamento, né doutor? É, o ideal é um planejamento Outra coisa interessante é A mochila já não nasce nas costas da criança O ideal também é saber vestir a mochila E tirar a mochila Então quando a criança vai colocar a mochila Ela nunca deve inclinar para frente Como se fosse um um invertido da coluna Que todo aquele peso vai refletir diretamente nas costas E pode dar um estiramento Uma dor nas costas muito grave, muito aguda O ideal era agachar, dobrar, vestir uma alça Usar a coxa, os quadris Como os autoreofilistas fazem Levantar a mochila, levantar o peso Depois colocar a outra alça, né? A mochila, quanto mais próxima do corpo, melhor Se ela tiver cinta abdominal Cinta torácica, né? Com as tiras almofadadas Não muito finas as tiras E também com amortecimento para as costas Daí a mochila é ideal E também sempre estar acima da cintura E ser de um tamanho proporcional ao tamanho da criança O senhor teria mais alguma orientação Passar para os amigos Especialmente aos pais, né, doutor? Que os pais têm que prestar atenção nisso, né? É, o ideal é sempre planejar Fazer um planejamento antes de comprar a mochila Que a mochila não se exceda um quilo de peso Não passe 10% do peso da criança O vestir e o tirar a mochila corretamente Como o autoreofonista faz, né? As rodinhas, as rodinhas devem ser as maiores possíveis Que daí ela desliza mais rapidamente, né? Mais rapidamente E um planejamento, né? Um planejamento fazer aquela faxina diária E o tamanho da mochila proporcional à criança Sempre está muito na moda aquelas mochilas muito compridas Então uma mochila que fique uns 10 centímetros Acima do quadril E que não passe do lado das crianças, né? Nem acima do ombro Então que ela seja no tamanho proporcional Ao tamanho da criança Tá certo O senhor gostaria de passar mais alguma informação, doutor Fábio? Eu acho que basicamente é isso, né? Tá certo Então mais uma vez eu lhe agradeço E espero conversar outras vezes com o senhor aqui no nosso programa, tá bom? Eu que agradeço Um grande abraço a todos Obrigada, boa tarde Obrigada, boa tarde